Pronto? Pronto? Pode ir, pode ir? Não, 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 peraí, peraí... Sou o Alas... Sou o Lucas... Fé daí. Caraca, velho! Dove, dove, dove! Sou o Lucas, sou o Alas do Esporte Clube Pinheiros. Sou o Kodero Benet, sou o Alas do Pinheiros. Falei, não, não. Vote em 2016. Vem! Ele vem! Peraí, vá! Pode ir agora, vai! Eu sou o Desnim Holloway, vota por mim, a All-Star Game de 2018. Ele é zique, ele é bom mesmo! Pera aí, agora vai, agora vai, agora fechou, agora vai. Português, man. Check me out, check me out, check me out. Queria estar no Jogo da Estrela, conto com o seu voto. Bota no cara, pô. Bota no cara, cara é legal. Cara é legal. Cara é legal. Bota no cara. Nu, cadê minha toca? Tá lá, né, mano? Calma, man. Tô contando com o seu voto. Eu sou o Cordero de Vêniz. Eu sou o Eduardo do Piñedas. Vota por mim, All-Star Game 2016. Fêniz, man. Fêniz. 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 Vai, vai, vai.